NERDINHOS, TETUDOS, FÃS DE JOGOS É um dia triste pra comunidade do Warzone É uma notícia quente, uma notícia curta, uma notícia triste Eu vou trazer pra vocês, a voz não tá boa, eu tomei a vacina e tô tendo reação Mas é basicamente o seguinte, tá? O Twitter, Anticheat Police Department, comunicou que infelizmente o anticheat do COD, tá? Chamado Ricochete, já teve o seu código vazado e os cheaters já estão revertendo isso Ou seja, já estão dando a volta nele, já estão dibrando esse código Virtualmente significa que o Ricochete já não serve de nada Nem foi lançado e já não funcionará Então é, como a Activision diz, né? Como a galera do COD diz, cheaters ou senos não são bem-vindos Mas toma aqui o código pra vocês darem uma olhada Isso aí claramente é obra de alguém que trabalha lá dentro E que tá recebendo dinheiro pra vazar os sistemas, tá bom? Então, o fiapo de esperança, né? O lampejo de possibilidade que a gente tinha de não ter os jogos mais recheados Contra parceiros Se foi Vamos aguardar pra ver se Se existem atualizações em relação a isso Se isso é só um boato ou não Mas pelas screenshots Que postaram aqui em fóruns, cheaters Com link pra download E já algumas descrições E algumas informações interessantes Em relação ao código do Ricochete Tudo indica que Que pode ser verdade, sim Espero que vocês tenham gostado Na verdade eu não gostei nada Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Deixa o seu like, compartilha e principalmente se inscreva no canal Lives todos os dias Em trovo.live Barra jogue como um ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Um beijo do ogro 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 do ogro Um beijo do ogro do ogro do ogro do ogro